Hoje eu vim falar de cinema atrasada, porque eu fui aos cinemas pegar esse filme faz um tempo, então pode ser que você tenha que procurar depois pra assistir aí por streaming, ou sei lá como é que você vai fazer pra conferir A Odisseia. A Odisseia é um filme francês a respeito do oceanógrafo, é assim que fala? É, documentarista francês Jacques Cousteau. Eu adorava os filmes do Jacques Cousteau, que traziam o fungo do mar e toda uma magia a respeito daquelas criaturas, que muitas estavam inclusive sendo descobertas por Jacques Cousteau, e toda aquela tripulação do Calypso, barco de Jacques Cousteau, que é pra lugares antes nunca explorados. Então aquilo fez a minha cabeça por muito tempo, uma época em que, sei lá, não rolava um canal Discovery, entendeu? Não rolava um canal off, um National Geographic, Jacques Cousteau era a conjugação de tudo isso pra mim. Então fiquei bastante curiosa pra assistir a esse filme. A história é basicamente a trajetória do Jacques Cousteau dos 37 até os 70 anos. Então exatamente quando ele começa a fazer essas filmagens, né? Primeiro pra cinema, depois pra televisão, e começa a crescer esse império. E foca principalmente na relação dele com o filho dele, o Philippe Cousteau, que foi super uma influência na vida do pai, pelo menos no ponto de vista desse filme. Tem também a história com a primeira mulher dele, que ficou morando no Calypso durante, sei lá, 40 anos e tal. Então é muito interessante, pelo menos foi pra mim, descobrir como é que esse cara construiu esse império. Fica aí se você já assistiu, ou se você ficou curioso pode continuar, mas daqui a pouco vai ter o alerta e vai ter spoiler. Primeiro que as imagens do fundo do mar são demais. Segundo que é muito interessante perceber como é que ele realmente começou. A parceria que ele tinha com a mulher, que vendeu todas as joias pra ele poder ter esse tal do Calypso. Qual era a ideia dele de se retratar essas expedições, que não era exatamente apenas filmar o fundo do mar, mas contar uma história, onde esses animais eram personagens, onde a tripulação também era personagem. E os insights que ele teve, pra continuar fazendo o que ele fazia, porque na real a gente vai vendo que é meio um barco furado. O cara começa a ganhar grana, mas também a gastar muito dinheiro, e sempre tentando se salvar com uma nova ideia, se salvar com uma nova ideia. Então o insight de fazer coisa pra televisão, todas essas coisas são mostradas no filme de uma forma muito natural e muito legal mesmo. Não sei se foi realmente assim na vida do Jaco Stor, inclusive a família e tal, não aprova esse filme como uma biografia na tela do cinema. Mas, é muito interessante se foi alguma coisa parecida com isso, porque realmente faz todo sentido. Jaco Stor era um mulherengo, coisa que eu nunca imaginei, meu Deus, achava que o homem só ficava lá no Ártico, né? E a princípio ele não tinha interesse nenhum a respeito da ecologia. Isso foi uma causa do filho dele, que aliás é interpretado por um cara maravilhoso, vou ver o nome. Pierre Niney é o filho da Jaco Stor. Os filhos de Jaco Stor foram criados em internatos, né? Porque até então ele tava com a mulher rodando o mundo, descobrindo coisas, procurando petróleo pro governo a bordo do Calypso. Aí, depois dos filhos crescem, e esse filho em especial começa a filmar, a fazer as coisas junto com o Jaco Stor. Ele tem muitas ideias e tal, e o Jaco Stor admira ele, mas o menino tá sempre meio à sombra do pai. Ele tem suas ideias mais ousadas e tal, mas ele nunca tão respeitado como é o pai. E ele, em algum momento, se distancia desse cara, desse pai, que era um cara muito difícil, e começa a realmente se preocupar com o meio ambiente. Então é o plástico jogado no mar, é a consequência que isso traz dos animais, é do filho do Jaco Stor que começam a surgir essas ideias. E aí, tem uma catada final ali do pai, em que ele convoca o filho pra ir junto, a gente acha que até não vai rolar, porque eles estão meio na bad, mas o filho vai e consegue levar pro pai esse significado da ecologia. O pai abraça essa causa, eles começam a palestrar, e tudo começa a fazer muito sentido pros dois, tanto pro filho como pro pai. Eis que o menino morre depois de um acidente de avião. Gente, que sina, que coisa horrorosa. Eu fiquei bastante impactada, eu não sabia de nada disso, eu não fui pesquisar antes, a vida já custou pra assistir a esse filme, mas agora realmente fiquei mais interessada ainda. O filme tem imagens de fundo do mar incríveis. Eu adorei esse filme, anotem aí a odisseia sobre a vida do Jaco Stor. Se você não encontrar no cinema, depois procure por streaming em algum lugar. Se você, principalmente, curtir as produções do Jaco Stor, eu tenho certeza que você vai adorar assistir a esse filme. E tem a Audrey Tatu também, do O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, o nome do filme, né? Que faz a mulher dele, então super mais velha, madura e envelhecendo também nessa história. Tem uma trama paralela bastante interessante pra você acompanhar. Curte canal, né? Dá aquele joinha, chama os amigos e vamos continuar falando sobre cinema e séries aqui no YouTube.